Fala pessoal, sou o Bob Marques, dessa vez a gente está aqui na Ponte do Suma, vai ter um evento aqui bem deficiente e a gente vai fazer a cobertura desse evento que vai ser bem bacana aqui. Já tem um pessoal ali, eles estão fazendo a encoragem das cordas e logo mais se não estiver preparado a gente vai pegando os takes mostrando para vocês aí. Vamos ver se vai lutar de bastante gente, eu vou deixar aqui embaixo nas descrições aí o Instagram e o Facebook dessa galerinha aí da Friends, vai estar mais uma outra equipe que eu ainda não sei o nome, mas assim que eles chegarem eu mostro para vocês também, beleza? Então acompanha o nosso dia aí que vai ser da hora, vem com nós! Oi, bom dia, meu nome é Janice, sou da equipe Friends Adventure. Salve galera, meu nome é Wesley, representante Friends Adventure. Fazendo atividade social já faz uns oito anos, entrada, os primeiros foram no Guarujá, Corro do Maluf e transformamos essas atividades para São Paulo capital. No evento de hoje estaremos arrecadando kits escolares para crianças carentes e nesse domingo em especial estamos fazendo a arrecadação desses kits aí com o Pêndulo Humano, né? Desde o início das atividades formaram bastantes equipes através do conhecimento que a gente proporcionou para a galera durante os nossos eventos aí social e particular também. Ficou por 35 anos, 10 de atividade. Uma trepa inesquecível, foi Cachoeira Datô e foi alguns dias atrás, uma exploração para a travessia. Claro que teve alguns perrengues no caminho, que é o natural de uma atividade dessa, mas graças a Deus tudo tranquilo, um lugar maravilhoso onde a gente tem um contato imenso com a força da natureza, onde a gente vê a vida nas águas, nas plantas, um local onde não tem acesso de pessoas fáceis. O forte nos leva a isso, a conhecer lugares novos e surpreendentes também. No entanto, acaba virando um vício de vida, um vício sadio, né? Onde você tem aquela mudança de clima drástico, né? Você está dentro do trem, dentro do veículo, no meio da cidade, naquela correria louca. Alguns minutos depois você está num lugar onde só tem montanha, natureza. Então, fica aquela mudança drástica que fica muito marcante também em cada evento que a gente faz aí pela cidade. Leva barraco, material e camping, né? Que é essencial. Um colchão, uma coberta, uma água, fogareiro. Vixe todos recolhidos, a gente traz todo o resíduo que a gente leva. Inclusive, fazemos bastante trilha limpa. Se baseia em você pegar a trilha, fazer uma trilha conhecida, com um grupo de amigos. Por aí, está esse trajeto, você recolher nas impurezas que a galera joga no caminho aí, que não deviam, né? Fazer um esporte vertical na minha vida. Não sei o que eu seria sem ele hoje, entendeu? Nesse ano de estrada que eu tenho, as pessoas, as histórias, as lições de vida que o esporte trouxe para cada um deles. É reconfortante. A gente pensa em diversas situações de vida, entendeu? E pelo esporte, eu vi pessoas mudarem de vício, mudarem de ânimo, mudarem de ânimo, entendeu? Pessoas amarguradas, hoje em dia, ser mais tranquilas, grata à vida, entendeu? E é isso. Cada dia, cada evento que eu monto, com os meus amigos, com a minha equipe, nossa equipe, que hoje é frente à adventura e não é só minha. Isso de todos os instrutores meus, que aprenderam. Então, aí, com outras equipes também, que se formaram, levando esporte a cada dia mais elevado, patamar alto. Reconhecido nacionalmente e internacionalmente. E eu só venho agradecer o esporte aparecido na minha vida. Passava num momento também turbulento, de mudanças e foi muito benéfico para mim. E é algo que eu vou levar para a vida, porque esporte salva, esporte muda e é isso. Quem puder ter a oportunidade de conhecer o esporte, a atividade vertical, conheça, enfrente seu medo, que nós somos maiores que o nosso medo, sim, com certeza somos. E seja bem-vindo à Frente da Adventura. Frente da Adventura, escola de especialista. Salve, uhul, Sumaré de novo. Porque será aniversário do Hansinza, ou melhor, do Wesley. Parabéns, muitos anos de vida, tudo de bom para você, um beijo. Aí pessoal, esse foi o evento aqui na Ponte do Sumaré. A equipe da Frente aqui colocou a gente, um beijo que também estava com nós. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, gostei, comentar aqui embaixo. E nas redes sociais vão estar tudo na descrição. Demorou? Até a próxima trip. Vamos que vamos. Tchau, tchau.